Obrigado, senhor presidente. Eu venho aqui registrar a minha preocupação com a violência contra os motoristas de aplicativo em nosso país. Nós tivemos recentemente um cruel assassinato na cidade de Olinda, no estado de Pernambuco, agora três mortes também registradas no estado da Bahia, uma situação que com certeza preocupa os milhares de motoristas que trabalham com os aplicativos. Nós pedimos não só os esforços das autoridades, mas também das empresas, daquelas que trabalham com seus aplicativos para cuidarem dos seus parceiros, dos motoristas que estão na rua prestando um bom serviço à população brasileira e a gente não pode, de forma alguma, ficar calado quando a gente vê em diferentes estados do Brasil motoristas que estão trabalhando para sustentar suas famílias serem cruelmente assassinados. Então fica aqui o nosso recado às autoridades estaduais, às polícias, mas também às empresas de aplicativo para que elas cuidem dos seus parceiros.